Homens invadem a igreja de São Francisco, na Nigéria, armados e atirando contra fiéis que estavam celebrando a solenidade de Pentecostes. Contam-se ao menos 50 mortes, entre as quais estavam até mesmo crianças. Embora nenhum grupo tenha reivindicado a autoria do crime, sabe-se que naquele país cerca de metade da população é muçulmana e a outra metade cristã. Sendo que o radicalismo islâmico é que causa muito desses ataques. Rezemos pelas almas dos fiéis mortos. Peço que curta e comente este vídeo para ganhar relevância. Muito obrigado, aqui falou o paladino pedagógico.